Foi durante a madrugada desta terça-feira a primeira chuva do ano na cidade de Parnaíba. O tempo esteve nublado durante os últimos dias e o clima abafado se tornou ainda mais evidente. Mas nesta manhã a temperatura ficou na casa dos 28 graus, um pouco abaixo da média. A chuva nem foi tão forte assim, mas bastou alguns minutos para que vários pontos da cidade registrassem alagamentos. A região do centro da cidade foi a mais atingida. Nas primeiras horas do dia era possível perceber o acúmulo de várias poças d'água. A chuva não chegou a causar estragos e nem atrapalhar o trânsito. De acordo com a previsão, o esperado para hoje é um total de 9 milímetros de precipitação, o que não chega a ser um temporal. Mas a preocupação é que a chegada do período chuvoso possa trazer danos, principalmente em áreas que historicamente sofrem com alagamentos. É o caso do bairro Nossa Senhora do Carmo. Em alguns trechos, a água da chuva se misturou com o esgoto e populares tiveram que desviar da lama. A situação mais aqui, que está incomodando a gente, é o problema do mau cheiro que está vindo aqui. Está vindo do bueiro, está vindo aqui da própria água que circula aqui em frente. Quem tem o comércio aqui perto também está sendo predicado. Então a gente fica até receoso que se tiver um inverno mais rigoroso, que nós vamos enfrentar o problema pior. Imagens de satélite mostram que há nuvens carregadas sobre quase toda a região norte do Piauí. A Prefeitura Municipal informa que busca junto ao Governo Federal recursos para projetos de drenagem na cidade. A Prefeitura Municipal informa que busca junto ao Governo Federal recursos para projetos de drenagem na cidade.